E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal O pranto no meu corpo pergunta por ti O pranto no meu corpo pergunta por ti